Olá, muito bom dia, agora são sete horas e um minuto, Imponto está no ar, Mônica, estreamos dia 31 de julho. Imponto, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa reestreia do Imponto em novo formato com essa nossa dupla, Thiago e eu. Estamos recomeçando nesta semana em que a agenda política e econômica é decisiva. Tem reunião do Comitê de Política Monetária na quarta, Congresso e Judiciário encerram o recesso e retomam as atividades e o presidente Lula tenta acelerar uma mini-reforma ministerial para ter uma folga maior na votação no Congresso. Todos esses assuntos, claro, também são pauta aqui no Imponto. Queremos ser uma ponte entre o que Brasília decide e o que o Brasil espera e quer das suas instituições. Estamos a postos. Thiago, mostra agora o que a gente tem para hoje. Tem muita coisa, né? Para hoje e para a semana, parece que todo mundo resolveu esperar o Imponto começar para retomar com todo o gás as atividades em Brasília e no STF. Antes de mais nada, antes de mostrar para vocês aqui o que está no nosso radar de hoje, o que você precisa prestar atenção durante o dia, queria falar que daqui a pouquinho, às nove da manhã, a gente vai acompanhar ao vivo aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre a série de mortes que começou na semana passada, depois que um policial da Rota foi morto e que seguiu durante o final de semana. São dez pessoas até agora mortas nessa operação da Rota. A gente vai trazer os detalhes já já, mas para você ficar de olho, começando hoje e durante a semana, a gente está aqui com o nosso radar ligado na volta ao trabalho do Congresso. Uma volta ao trabalho, senadores e deputados, com uma agenda importantíssima, Mônica, principalmente no setor econômico, né? Econômica, principalmente, o arca-bolso fiscal volta para a Câmara e a reforma tributária chega ao Senado. Portanto, toda atenção nesses dois temas. E, Mônica, olha o que tem essa semana aqui, começa amanhã, reunião do Copom. Copom vai falar de juros, vai decidir a nova taxa de juros. Essa é a reunião do Copom mais esperada de todos os tempos, talvez, Mônica? É a mais esperada. Olha só, desde março de 2021, que a taxa Selic só subiu, não parou de subir. E ela está parada em 13,75% ao ano, desde agosto do ano passado. Pela primeira vez vai haver queda, é o que todo mundo espera. Todo mundo já sabe, ou pelo menos acredita que vai ter queda. Falta saber de quanto vai ser essa queda, nós vamos falar já já sobre isso. Mas a gente tem também... Olha só o que vai acontecer essa semana, a gente antecipa para você, todos os bastidores. Cristiano Zanin vai assumir a vaga de ministro do STF e a primeira indicação de Lula nesse terceiro mandato, né? E tem decisão importante, a primeira pauta do Supremo Tribunal Federal é justamente sobre a descriminalização do porte de drogas para uso próprio, né? Pois é, e aí aqui, você precisa estar de olho também nessa reportagem exclusiva do Vitor Ferreira, nosso repórter aqui, vai estar com a gente aqui no Em Ponto, sobre... Eu não vou dizer que isso aqui é uma movimentação de pecuaristas, não. São de criminosos invadindo áreas de preservação na Amazônia para criar gado. O Vitor Ferreira foi lá, Mônica, acompanhou a operação de combate a esse crime que acaba comprometendo até a imagem do pecuarista brasileiro, que é sério. E pior, conseguem exportar carne ilegal. O André Trigueiro cometa para a gente. O André Trigueiro vai conversar com a gente aqui também, mas a gente vai ter hoje, a gente falou de reforma tributária, aqui com a gente daqui a pouquinho, o Bernardo Api, que é o responsável, o mentor da reforma tributária. Mentor e, digamos, é o que está também negociando as alterações. Várias foram feitas, vamos saber se vai ter mesmo muita mudança daqui para frente. Temos também a Ana Vescovi, que é a economista-chefe do Banco Santander, vai falar sobre todas essas questões econômicas, a retomada no Congresso, o que a gente pode esperar de reforma tributária. Entrevistona aqui também, presente no estúdio, temos os nossos comentaristas. Você já falou do André Trigueiro, você tem o Marcelo Lins, o Ariel Palacios, vão estar falando da confusão lá na Colômbia. Na Colômbia, com a prisão do filho do presidente Gustavo Petro. Pois é. E agora, a gente já falou de congresso e também do STF. Quem traz um pouquinho só do que vai acontecer por lá, só uma palhinha, ô Serpa, porque você vai aprofundar esses assuntos durante toda essa edição do Em Ponto, o que a gente pode esperar aí, STF, Brasília. Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. É o hábito. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Em Ponto. Olha, o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades amanhã, já com julgamentos de repercussão.